Capítulo 33 Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramacés, no primeiro mês, no dia quinze do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel, de Ramacés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Pi-Aerote, que está de fronte de Baal-Zefon. E acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Aerote, e passaram pelo meio do mar, ao deserto. E andaram caminho de três dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia doze fontes de águas e setenta palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófca. E partiram de Dófca, e acamparam-se em Halos. E partiram de Halos, e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai, e acamparam-se em Quibrote a Taavá. E partiram de Quibrote a Taavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma, e acamparam-se em Rimón-Pérez. E partiram de Rimón-Pérez, e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam-se em Kealata. E partiram de Kealata, e acamparam-se no monte Zéfer. E partiram do monte Zefer, e acamparam-se em Arada, e partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote, e partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taat, e partiram de Taat, e acamparam-se em Tera, e partiram de Tera, e acamparam-se em Mitca, e partiram de Mitca, e acamparam-se em Asmona, e partiram de Asmona, e acamparam-se em Maserot, e partiram de Maserot, e acamparam-se em Beneja. a Acã. E partiram de Beneja a Acã, e acamparam-se em Ora a Jidgade. E partiram de Ora a Jidgade, e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá, e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cades. E partiram de Cades, e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Adão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no quinto mês do ano quadragésimo da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. E era Arão, da idade de cento e vinte e três anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punão. E partiram de Punão, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se nos outairinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outairinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibongade, e partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almão de Iblatain, e partiram de Almão de Iblatain, e acamparam-se nos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Beta-Gesimote, até Abel-Citim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando houver despassado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e disfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis, onde a sorte sairá alguém, ali a terá, segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitar-des. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles?